Fala aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje, um jogo top pra relaxar, pra poder bater e fazer a maior pancadaria. Taichi Panda 3. Este game está disponível tanto para Android como para iOS e pede em torno de 600 MB. O Taichi Panda 3 é um jogo recém-lançado e está com pouquíssimas instalações, mas com uma nota de 4,1 na data de hoje. Este game roda em Android com versão 4.0 superior e se você não conseguir jogar no seu dispositivo, você pode baixar um emulador assim como eu. É claro que eu estou falando do BlueStacks 3, o melhor emulador da atualidade pra mim. E vocês podem estar baixando pelo link aí na descrição logo abaixo desse vídeo. Então, chega de blá blá blá, bora pra gameplay. Roda a vinheta! Bom, pra começar o game aqui, tá? Você vai ter que escolher um servidor. Neste momento aqui, o servidor que está aparecendo pra mim é esse aqui, SAS4, né? Vou entrar aqui. Vai pedir login de uma conta do Facebook ou da sua conta do Google, tá? Façam aí de preferência de vocês. O jogo vai aparecer uma breve apresentação aqui, né? Mas eu já vou pular. E você vai ter que escolher entre os dois lados que você quer ficar aqui no jogo. Se é o lado do leão ou o lado do... Eu não gosto muito do panda. Vou ficar aqui ao lado do leão. Que eu acho muito mais... Com cara de guerreiro, né? Um herói aqui bastante forte. E você pode personalizar aí de acordo com o seu gosto, né? Você modifica aqui o seu avatar. Como eu estou mudando aqui o cabelo. Vou deixar aqui parecido com o cabelo de um Super Saiyajin aqui. Mas com o cabelo preto, né? Vou deixar parecido com o cabelo do Goku aqui. Agora eu posso estar mudando aqui o desenho do rosto dele, né? E escolher o tom da pele aqui. Vamos dar next de novo. E bora lá começar essa batalha aqui. Bom, só pra deixar claro, tá? Eu nunca joguei esse jogo aqui. Então o passo a passo aqui é com vocês em primeira mão, tá? Vocês vão ver tudo que eu estou fazendo aqui em primeira mão. Vou dar alguns cortes aí no vídeo. Mas é claro, pra dar uma dinâmica melhor aqui pra nossa gameplay. É a primeira vez que eu estou fazendo a gameplay assim no canal, tá? Jogando a primeira vez e já falando aqui tudo que eu acho. Mas espero que vocês entendam aí. Assim o jogo fica até mais dinâmico e surpreso aqui. Beleza? Então bora lá. Deixa eu sair andando por aqui. Tentar achar a saída disso aqui, né? Porque eu não quero ficar preso aqui. Olha que bacana aqui. Se você ativar o mapeamento de teclas aqui do Blue Stakes 3. Você já tem tudo pré-configurado aqui. Esse jogo de RPG. Então é muito show aqui. Porque você já tem todos os ataques aqui no teclado do seu computador, cara. Isso é muito show. E você pode estar usando aí os direcionais, né? W, S, A, D. Pra controlar aí o seu personagem. E outras teclas que você pode personalizar aí da sua forma. Para estar atacando, né? Na batalha aí. Vamos sair aqui. Acho que o esquema aqui, né? É você interagir aqui com alguns personagens. Por exemplo, este aqui. Me dá aqui uma interação de câmera, né? Qual é o ângulo de câmera que eu quero aqui. E a cor, né? Eu acho que é isso. Então eu escolhi ali o primeiro. Vamos sair fora aqui desse personagem. E vamos tentar interagir aqui com o outro. Bom, antes de atacar os inimigos aqui. Eu descobri que essa daqui é a princesa Cassandra. E tudo o que ela pedir aí, né? Tudo é em volta dela. O que ela pedir pra você fazer, você tem que fazer. Então é ela que vai editar as missões aqui do jogo. E você vai ter, né? Que destruir aí os seus oponentes e inimigos. Então, cara. Muito show mesmo. E eu acho que é agora que começa a graça do jogo, tá? Bora lá. Então tá ali escrito em inglês ali, ó. Que eu tenho que destruir três guerreiros, né? Então, ó. Já destruí o primeiro aqui. Vamos bater aqui nesse filho da mãe aqui. Já foi o segundo morto aqui. Já tem o terceiro aqui que já vai pro saco também. Missão cumprida. Vou voltar até lá. Então, a missão pediu pra mim vir até aqui. E apareceu uma mãozinha aqui na porta, né? Vou dar um clique aqui nessa mãozinha pra ver o que acontece. Tem um inimigo aqui dentro. Não deu nem graça pra ele. Porque eu já tô com minha arma muito forte. Já upei aqui minha arma, né? Então, não deu nem graça aí. Vamos voltar lá. Pra princesa. Mais uma missão completada aqui. Que, no caso, era só derrotar meus três guerreiros aqui. Já me liberou ali embaixo, tá? Mais um novo poder ali de ataque. Então, se eu não me engano, é um escudo. Esse escudo deve ser alguma defesa, alguma coisa assim. Mas, eu vou seguir aqui, ó. Tá aqui no canto falando que eu tenho que conversar com a Cassandra, né? Que é a princesa. Então, eu vou voltar até lá. Pra ver se ela me passa mais alguma missão aqui. O jogo é totalmente em inglês, tá? Não é em português. Mas, dá pra entender aí legalzinho. A jogatina. Não tem muito segredo, né? Então, eu vou abrir esse baú aqui que eu achei aqui no meio aqui. Opa! E era isso que a missão pedia, ó. Tá descendo uns raios aqui. Não sei o que é isso. Já tô aqui de novo aqui, ó. Na Cassandra aqui de novo. Estou pegando mais um item aqui. E... Tá pedindo pra mim fazer alguma coisa aqui. Bora lá ver pra onde que eu vou aqui agora. Porque... Tem que ir até Dragon Bone, alguma coisa assim. Então, vamos ver aqui. Se eu acho alguma coisa do tipo. Ó, uns zubinzinhos aqui. E é esse cara aqui que eu acho que eu tenho que matar, lá. Bone, uau. É ele mesmo que eu tenho que matar. É um guerreiro muito forte aqui, pelo que eu tô vendo, ó. Ele tá me dando muitos danos aqui. E... Eu acho que eu vou matar ele facilmente. Até porque... Como eu disse pra vocês, eu já tô com a minha espada aqui. Meu machado, no caso. Muito bem equipado. Eu já tô no level 4 com ele. Eu gastei quase todo o dinheiro que eu tinha. Pra poder deixar aqui o level muito forte aqui. E esse filho da mãe não morre logo. Vamos, cretino. Morre, morre. Como vocês estão vendo aí, não vai dar nem graça pra ele. Ele não tá fazendo nem cócega aí no meu personagem. Ele tá atacando o vento. Os ataques dele não tá pegando. Loading. Mostrou ali eu dando o último ataque nele. Morreu. E apareceu a princesa. Olha a princesa aí. Tá aqui, tô conversando. Tá mostrando aqui uma arqueira aqui, né? A arqueira tá dando as rajadinhas. Ah, eu acho que tá ensinando como domar o cavalo, né? Você tem que atacar o unicórnio, no caso aqui, o jogo, né? Tem um chifre ali. Equipar aqui um escudinho. Equipar. Beleza. Aumentou os poderzinhos do meu personagem. É. Bora lá pra fora, lá, né? Ver esse esquema aí do unicórnio. Porque os unicórnios ficam aqui fora, aqui. E tá aqui, ó. Tem dois. Ah, agora eu consigo atacar eles. Que legal, ó. Lacei aqui. Tá pedindo pra mim clicar aqui no canto. Deixa eu clicar aqui. Acho que é pra segurar aquele comandinho ali no meio, ali, ó. Voltei agora, velho. Tem que clicar no outro canto, no outro canto. Clicando. Tá voltando o coraçãozinho. Tá. Tentar deixar equilibrado aqui e missão completa, lá. Ganhar a carta de unicórnio. Não sei o que vai acontecer aqui, mas ganhei. Não sai não, pá. Fechar aqui no xizinho. E tá aí, ó. Agora o unicórnio faz parte aí do meu personagem também. Eu consigo estar andando... Pelo mundo aberto aí, agora com... Um unicórnio. Que show, velho. Bom, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido este jogo aí. Se você já jogou antes, deixa o like aí que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se você não jogou ainda, comenta aí embaixo o que você tá achando do jogo. Se você tá mais longe do que eu aqui. Por enquanto, eu tô no level 14 ali, como vocês viram no final. E espero que eu chegue em um lugar mais longe aqui dentro deste jogo, beleza? Então, um grande abraço do Bob. Eu fui. Falou. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Eu fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal